O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal tem atraído a atenção de milhares de brasileiros que sonham com a casa própria. Em Juquiá, não foi diferente. Desde o dia 20 de maio, centenas de pessoas procuraram a Prefeitura para se cadastrar no programa. Um dos atrativos do programa são as prestações de no mínimo R$ 50,00, podendo atingir no máximo 10% do rendimento familiar, pelo prazo de até 10 anos. Com tantos benefícios, valeu a pena enfrentar a fila do cadastro. Para nós é uma satisfação muito grande chegar até Juquiá, que é o Vale do Ribeira. Nós estamos contentes, felizes e fazendo essa inscrição hoje aqui para toda a população.